Fala, tchutchucos e tchutchucas! Êêêê, neném, stream linko trick é o que você tem! É proibido cantar aqui! Proibido cantar? Imagine você, se por um acaso, você for proibido de cantar! Ah, isso é inadmissível! E foi o que aconteceu com uma cegonha. Ela voltou para a cidade natal, inspirada, tentando, querendo proporcionar alegria a todos os habitantes da sua terra natal. Mas, de repente, a lei chegou e proibiu a cegonha de cantar. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, não. Acompanhe aí essa animação. Daqui a pouquinho eu volto! Acompanhe aí! 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 Vamos encontrar aquele vilarejo! Porque cantar é tão gostoso! É tão bacana! Espanta os males! A gente fica mais feliz! O mundo fica melhor! Então, vamos cantar! Vamos nos divertir! E que ninguém diga que você canta mal! Que ninguém diga que você não sabe cards! Porque o importante é você soltar a voz e cantar! Independente se tá canta na letra certa, letra errada, se tá na melodia certa, se tá na melodia errada... Vai! E cante! Nem que seja no chuveiro Nem que seja embaixo da cachoeira Embaixo da piscina Eu sei lá Em algum lugar é importante que você cante Cante porque todos os males Assim você espante Canta que todos os males você espanta Agora ficou melhor Vamos cantar para os males espantar Gente, com muita alegria Com muita cantoria Eu finalizo esse vídeo Falando para você, claro Se você gostou, deixe um curtir Se inscrever no canal Para ser um tchutchuco E uma tchutchuca oficial E também ative o sininho das notificações Sempre que eu postar um novo vídeo Você já vai ficar sabendo Eu achei tão lindo A gente ia cantar E a nossa voz a gente solta Eu sou o palhaço tchutchuco Dizem que sou meio maluco Até lelé do cucurucu Desde que eu cheguei do Pernambuco Com o horário eu me preocupo Então eu trouxe na mala O meu relógio cucu Quando é hora de acordar Ele faz cucurucucu Cucu Quando é hora de levantar Ele faz cucurucucu Cucu Quando é hora de brincar Ele faz cucurucucu Cucu Quando é hora de almoçar Ele faz cucurucucu Cucu Mas quando é hora de trabalhar Aí ele apresenta defeito Ele apresenta defeito É a música do palhaço tchutchuco Especialmente para todos vocês Gente, um beijo Cante, 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 cante O máximo que você puder Espalhe a sua felicidade para o mundo E espalhe a sua felicidade para você mesmo Se você estiver um pouquinho triste Cante que você vai se sentir melhor Você vai se sentir mais feliz Então é isso, galera Muito obrigado Um grande beijo Um forte abraço Fique com Deus Fique em paz E daqui a pouco eu volto Com outro vídeo para você Tchau Tchau Beijos Tchau